Irmãos queridos, nós vamos falar do livro do profeta Daniel, e ele é um livro que tem alguns eventos dos mais espantosos, dos mais impressionantes de toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, o fato de Daniel, o profeta, ter sido jogado numa cova, abarrotada de leões famintos, ele passou a noite com esses leões e absolutamente nenhum mal lhe aconteceu. Nós vemos a história de uma mão escrevendo de forma sobrenatural numa parede, uma mensagem direcionada diretamente ao rei. E nós vemos o caso em que os amigos de Daniel são jogados na fogueira, fogueira, na fornalha, intensamente acesa, e absolutamente nada também lhes causa mal. No entanto, apesar desses fatos tão impressionantes, a verdade é que o foco principal do livro não é o sobrenatural, não é o milagre, o poder extraordinário, magnífico da parte de Deus. O livro de Daniel é o livro do compromisso com o Senhor, é o livro da fidelidade. O livro de Daniel ensina que o compromisso com Deus deve ser maior do que o próprio apego que nós temos à nossa própria vida. Antes de lermos o texto, eu queria comentar que todos nós, num grau maior ou menor, já fomos pressionados de alguma forma. Quando nós somos mais jovens, nós somos pressionados pelo pai, pela mãe, para sermos os melhores estudantes, ou se eles estão assistindo a gente praticar um esporte que a gente detesta, mas eles amam. Nós temos que ser os melhores atletas do ponto de vista deles, que nos observam, temos que fazer um gol, temos que marcar um ponto, temos que mostrar um desempenho excepcional. Mas, às vezes, quando a gente se torna adulto, talvez você tenha sido pressionado para fazer alguma coisa ruim, para ser liberto de uma blitz, por exemplo, ou até mesmo coisas mais que não são em si desonestas, mas como somos pressionados a batermos cota no trabalho, na empresa onde nós trabalhamos. Então, nós somos pressionados constantemente das mais diversas maneiras, desde que somos crianças, provavelmente será assim até o último dia de nossas vidas. Mas, para nós entendermos melhor o que se passou com aqueles amigos de Daniel, quando eles foram jogados na fornalha, a gente precisa entender o poder do rei naquela cultura. Nos dias de hoje, nós temos muito claro diante de nós a noção do que é nação, do que é Estado, um país. Isso hoje nós entendemos muito bem, para nós está claro, nós vivemos essa realidade. Mas, na época de Daniel, isso ainda não estava bem definido. Nos dias de hoje, quando uma pessoa se alista no exército, seu país entra em guerra, ela até se dispõe a lutar na guerra, arriscando, de fato, a sua vida, correndo o risco real de morrer, mas ela aceita esse sacrifício, deixando família para trás, seus queridos para trás, porque ele vê, ele entende, nos dias atuais, que ele está lutando pela sua nação, ele está dependendo do seu país, ele está defendendo, em última análise, os seus queridos que ficaram, ele está defendendo o seu povo, os seus amados, sua família e os seus amigos. Então, irmãos, nos dias atuais, isso está bem definido, mas na cultura em que o livro de Daniel foi escrito, ou na cultura em que o texto que nós leremos se desenvolveu, isso não acontecia. O que importava era o rei. As pessoas trabalhavam para o rei, lutavam pelo rei, elas se esforçavam pelo rei, e chegavam ao ponto até mesmo de morrer pelo rei. Só para você ter uma ideia, no Império Romano, havia templos de adoração ao imperador, com sacrifícios de seres vivos, da mesma forma que havia sacrifícios, templos e sacrifícios, para deuses das mais diversas maneiras. O imperador era colocado no mesmo patamar que os deuses, que aquelas nações adoravam. A autoridade do rei, naquela ocasião, era algo difícil de nós imaginarmos e entendermos com precisão como era, como acontecia ali. E, a seu tempo, o Império Babilônico foi, igualmente, o maior império do seu tempo. Foi o império mais rico, mais poderoso, que possuía o exército mais forte, um exército imbatível, sem paralelos. E, dessa forma, o rei de Babilônia se tornou o homem mais poderoso de toda a terra a seu tempo. Esse é o contexto da história. Como todo rei, ele fazia questão de frequentemente mostrar a sua autoridade. mostrar o seu poder. Então, ele dá ordem para que seja erguido um ídolo, uma estátua de ouro de 27 metros de altura. Se você tem uma ideia, é um prédio de nove andares. Nove andares. Ele ergue uma torre, uma coisa assim, que, de longe, você poderia, as pessoas poderiam ver, contemplar, enfim, não foi uma estátua pequena, mas foi algo, de fato, grandioso. E vem a ordem. Olha, quando os instrumentos tocarem, em toda a Babilônia, as pessoas deverão se prostrar e adorar a estátua que eu mandei esculpir, que eu mandei construir. e no meio de toda aquela multidão, três rapazes, apenas três rapazes, se recusam a se ajoelharem e a adorarem a imagem de ouro construída pelo rei. E nisso, autoridades do reino, invejosas, enciumadas, enciumadas, pessoas que nutriam sentimentos muito ruins pelos amigos de Daniel em Babilônia, foram, então, fazer a denúncia ao rei. O rei chama os rapazes e o diálogo se dá em Daniel, capítulo 3, versículos 14 e 15. Ele diz assim, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês, mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Irmãos, ele está convicto do seu poder, ele está convicto da sua autoridade, ele tem absoluta certeza da sua capacidade de fazer impor a sua vontade a todo mundo, em todo o reino, até onde chegar a sua fama. e ele revela toda a sua arrogância quando ele faz essa pergunta, ele de fato se considera como um deus, ele pergunta, que deus poderá livrar vocês das minhas mãos? aquele rei todo poderoso, aquele rei acostumado a dar ordens, acostumado a ser servido, acostumado a ver as pessoas se curvando frequentemente na sua presença, pela primeira vez na sua vida, se depara com três rapazes diferentes de tudo que havia. aquele rei nunca havia se defrontado com gente assim, gente de fibra, gente que não negocia os seus princípios, gente que não se conforma com a moral desse mundo, gente que não cede para que a vida se torne mais fácil, ele nunca imaginou queria ver lidar com pessoas que não negociam a sua própria consciência com gente que apesar de jovem tem princípios eternos e que se recusa a abrir mão deles, gente que prefere até mesmo a morte a tornar-se infiel ao seu Deus e pela primeira vez na vida aquele rei que acreditava que era Deus encontra resistência para um capricho seu e o rei obstinado cumpre o que havia dito ele ficou tão furioso que o texto sagrado diz que o seu semblante mudou decaiu então cheio de ira pela insolência daqueles jovens ele dá ordem para que aquela fornalha fosse o fogo daquela fornalha fosse aumentado inúmeras vezes e ele manda aquecer e mais lenha e aquece mais e levanta mais esse fogo e a coisa chegou num ponto que o próprio texto sagrado registra que os soldados que foram levar os amigos de Daniel para lançarem dentro da fornalha eles morreram queimados pela chama eles são jogados e aí chegamos no texto que eu queria ler com vocês hoje Daniel capítulo 3 24 a 25 a ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque Mesaque e Abednego e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas mas logo depois o rei Nabucodonosor alarmado levantou-se e perguntou aos seus conselheiros não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo eles responderam sim ó rei e o rei exclamou olhem estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e o quarto se parece com o filho dos deuses poderia dizer amém não é glorioso gente que texto tremendo esse por que que esse texto tremendo várias razões vamos ver que aplicações nós podemos tirar desse texto a primeira aplicação gente que nós poderíamos tirar daqui é primeiro considere o seu compromisso com Deus mais importante do que a sua própria vida você ter compromisso com Deus é importante se os seus dias serão abreviados mais dias ou menos dias gente num prazo aí de 100 anos 200 anos mil anos isso não fará a menor diferença mas fará diferença se você foi fiel a Deus ou não então considere o seu compromisso com Deus mais importante que sua própria vida os amigos de Daniel eles ensinam isso é mais importante amar a Deus do que prolongarmos os nossos dias aqui nessa terra e esses rapazes eles estão prontos a morrer mas não a negociar suas consciências eles entendem que preservar a sua vida não é imprescindível mas manter a fidelidade é eles amam mais a Deus do que a sua própria vida do que a sua própria existência veja aqueles jovens quando eles mantiveram sua fidelidade estavam pra ser ainda lançados na fornalha eles não estavam negociando com Deus algo do tipo nós estamos sendo fiéis mas agora Deus tem obrigação de me livrar da fornalha jamais isso passou pelas suas mentes eles não estavam ali barganhando negociando eles não estavam sendo fiéis apenas porque eles tinham absoluta convicção de que Deus os livraria se você faz uma leitura cuidadosa do texto você vai ver eles não afirmam que com certeza Deus nos livrará eles afirmam se Deus quiser ele poderá nos livrar o que é bem diferente quando eles sustentaram seu compromisso quando eles mantiveram a sua fé quando eles se recusaram a negar o seu Deus não havia nenhuma garantia de que eles estariam vivos nas horas seguintes eles não não barganharam eles não negociaram a grande lição desse texto meus irmãos queridos não é o livramento sobrenatural da fornalha a grande lição desse texto é a lição do compromisso que não abre mão de Deus nem mesmo em face da morte essa é a grande lição o livramento se você vai ser livre ou não se aqueles jovens seriam livres ou não isso é contingência é contingência isso é casual ou casualidade isso é incerto pode acontecer ou não mas se acontecer é apenas uma consequência não houve uma condição pré-estabelecida de maneira que Deus se visse acuado ou pressionado a livrar os seus servos em função da sua fidelidade em segundo lugar no verso 15 o rei pergunta que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos em outras palavras se vocês não cederem a pressão vocês estão fritos se vocês não negociarem os seus valores os seus princípios vocês estarão ferrados o que será de vocês vocês não tem escolha queiram ou não vocês tem que se submeter a mim gente a pergunta do rei e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos e olha a resposta que os rapazes deram verso 16 ó Nabucodonosor não precisamos defendermos diante de ti rei o nosso problema não é com você rei a gente sabe que hoje nesse instante você tem alguma autoridade sobre nós mas a gente conhece aquele de onde procede toda autoridade rei a gente não está preocupado com o que você está pensando da gente nem que atitude você tomará em relação a nós a nossa preocupação é outra nós estamos preocupados é com o coração do nosso Deus então no verso 17 eles dizem se formos atirados na fornalha em chamas o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos ó rei mas se ele mas se ele não nos livrar saiba ó rei que não prestaremos culto aos teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer irmãos essa é a segunda aplicação que nós podemos depender desse texto faça o que é certo deixe que Deus cuide do resto você não vai saber a consequência dos seus atos acho que não importa a consequência o que importa é nós fazermos aquilo que sabemos que é correto aquilo que é certo independente das consequências rei a gente não tem nada a ver com você o Deus a quem nós cultuamos ele tem todo poder no céu e na terra se ele quiser nos livrar ele nos livrará mas ainda que ele prefira não nos livrar ainda assim nós vamos manter a nossa posição eles reconheciam claramente o poder de Deus mas eles em momento nenhum colocam Deus contra a parede eles não exigem a benção em troca da fidelidade não é assim que funciona na nossa vida a gente está acostumado a negociar praticamente todas as coisas pais negociam com filhos filhos negociam com pais e assim nós crescemos e negociamos todas as coisas e a nossa negociação é você me dá isso que eu te dou aquilo eu te dou isso depois você me dá aquilo mas com Deus não é assim que funciona porque nós jamais teríamos qualquer tesouro eu ia falar qualquer carta na manga mas aí depois eu falei assim não, qualquer carta na manga não, carta não, carta não, baralho não então nós não teríamos nenhum poder de barganha com o nosso Deus é por isso que toda a nossa relação com Deus se dá pela graça não é porque merecemos não foi porque negociamos mas é porque o nosso Deus é um Deus cheio de graça é um Deus que nos amou apesar de nós nunca termos feito nada para merecermos esse amor mas ele decidiu nos amar aqueles jovens não cobram a libertação como retribuição para sua atitude de fidelidade eles não determinam que haja um milagre como resposta por seu comportamento fiel mas eles com muita humildade em seus corações eles creem se Deus quiser nos livrar ele nos livrará mas se ele não quiser iremos para o fogo porque o nosso compromisso maior não é com a nossa existência mas é com o nosso Deus irmãos vocês podem apostar muitos irmãos nossos ao longo da história creram da mesma forma que os amigos de Daniel muitos cristãos ao longo de toda a história foram fiéis iguais aos amigos de Daniel se você ler o capítulo 11 da carta aos hebreus você vai encontrar uma quantidade enorme dessas pessoas altamente fiéis completamente comprometidas com o reino mas praticamente todas elas morreram serradas enforcadas esquartejadas foram moídas foram escarnecidas foram serradas ao meio morreram se o senhor quiser ele pode salvar mas se ele não quiser o meu compromisso com ele é maior do que o meu compromisso com a vida e esses heróis citados de hebreus 11 eles em momento algum nem no momento que o serrote estava passando nem no momento que a corda se esticou nem no momento em que a espada estava cortando a pele eles jamais questionaram a fidelidade de Deus apenas guardaram nos seus corações a promessa sejam fiéis até a morte e eu lhes darei a coroa da vida eterna terceira aplicação seja fiel a Deus não apenas pelo que Deus faz mas por quem Deus é seja fiel não pelo que ele faz mas por quem ele é os versos 17 e 18 dizem assim se formos atirados na fornalha em chamas estou repetindo desculpa aqui o verso mas vamos lá o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará mas se ele não nos livrar saiba a Deus que não prestaremos culto aos teus Deus então o que que a gente vê repetindo o texto do item anterior não é pelo que Deus dava a eles percebe não é pelo livramento que eles se mantiveram fiéis mas ao contrário eles servem a Deus eles são fiéis a Deus pelo simples fato de que o Senhor é Deus eles amam o Senhor por quem Deus é eles não negociam eles entendem o Senhor é soberano a gente não entende o que está se passando agora um dia nós entenderemos mas uma coisa acontece no meu coração nenhuma circunstância vai tirar a confiança que eu tenho nessa realidade nesse fato de que o Senhor é Deus e continua conduzindo toda a história toda a história da humanidade mas também toda a história da minha vida e toda a história da sua vida a nossa vida não fugiu do controle de Deus ele continua cuidando controlando e preservando se ele vai apagar ou não não é da nossa consequência é a sua única cabe apenas a sua soberania definir eu quero concluir citando aqui o versículo 25 e o rei exclamou estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e o quarto se parece com um filho dos deuses irmãos se for para nos livrar o senhor o senhor vai na frente você percebeu o que aconteceu o rei se surpreende primeiro porque ele disse olha lançamos três homens mas na verdade tem quatro lá se o senhor permite que a gente seja lançado numa fornalha como essa ele vai na frente ele chega antes ele espera a gente se o senhor quiser nos libertar ele tem o poder total para fazer isso mas se ele não nos libertar e a morte nos sobrevier ele vai estar lá de braços abertos e vai falar para a gente quando ele nos vir venham benditos de meu pai para a posse do reino que eu preparei para vocês desde antes da fundação do mundo o episódio que nós lemos começa com a pergunta do rei que Deus poderá livrá-los das minhas mãos mas ao final de tudo assombrado maravilhado com tudo que havia acontecido o rei declara versos 28 e 29 louvado seja o Deus de Sadraque Mesaque e Abednego percebeu o que aconteceu no primeiro momento ele se sente mal pela confrontação daqueles jovens desafia que Deus pode livrar vocês mas depois que tudo acontece absolutamente sem entender o que havia acontecido ali totalmente destruído na sua autoestima o rei tem que reconhecer louvado seja o Deus desses rapazes que enviou o seu anjo e livrou seus servos eles confiaram nele desafiaram a ordem do rei preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o próprio Deus por isso agora a coisa inverteu eu decreto que todo homem de qualquer povo nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque Mesaque Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulhos pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira irmãos Deus é exaltado toda vez que seus filhos demonstram fidelidade o que teria acontecido se aqueles jovens tivessem pensado de uma maneira politicamente correta algo mais ou menos assim a gente vai ajoelhar mas é só o corpo que está ajoelhando o coração não está o coração está com Deus Deus sabe que nós somos fiéis é apenas por alguns instantes sabe então imagina se aqueles jovens o que teria acontecido se aqueles jovens tivessem se prostrado diante daquela estátua provavelmente eles mais tarde seriam tomados por uma profunda convicção de pecado iriam um choro convulsivo buscar o perdão de Deus e muito provavelmente Deus os perdoaria mas uma coisa é certa se eles tivessem se curvado diante daquela estátua nesse momento nós não estaríamos aqui falando deles e eu quero justamente concluir dizendo para vocês o seguinte irmãos a vida ela só se torna relevante significativa importante quando nós assumimos compromissos e os levamos às últimas consequências quem ama a sua vida a perderá mas quem perde a sua vida por amor a Jesus esse a achará tem muita gente vivendo hoje talvez aqui uma vida triste vazia solitária sem significado por quê? porque provavelmente não assumiu compromissos consistentes mas para aqueles que se dispuserem a fazê-lo não se esqueçam da promessa de Jesus Mateus 28 20 eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos continua valendo nós não andamos sozinhos o senhor está com a gente vamos orar meu senhor querido experiência tremenda é essa senhor dos amigos de Daniel que jovens valentes que atitude impressionante ajuda a gente senhor a vivermos essa mesma realidade ajuda a gente a vivermos com essa mesma disposição apesar de nos dias atuais no país em que vivemos no lado ocidental do globo senhor esse risco ainda é tão pequeno então ajuda a gente em nossos corações vivermos toda a intensidade de um compromisso assim e jamais a gente nós como povo teu jamais venhamos a desprezar a comunhão com o senhor o sacrifício de Jesus na cruz por nós que jamais venhamos a nos esquecer de tão grande amor diante de uma vida tão fácil que o senhor tem concedido a nós então perdoa os nossos pecados senhor e leva-nos a um compromisso assim como os amigos de Daniel senhor queremos levar o nosso compromisso de fidelidade a ti até as últimas consequências queremos amar ao senhor na prática mais do que a nossa própria vida opera isso em nossos corações aplica isso em nós e ajuda a gente a viver assim nós pedimos mais uma vez agradecemos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.